Bem vindos e volta a VAM JOGAR FANON FANS XIII Ok, estávamos com um grupo de Vanill e Zez, agora encontramos o Hope Ah... 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 Onde está o Grumpy? Hmm... Estou deixando atrás, hein? Deixe-me alone! Ei! Isso é pouco. Não posso continuar... Não posso voltar... É terminado para mim. Não é terminado. Nós vamos te dar de volta. Não tenho uma... Agora a mãe está... O que é o seu pai? O que é o seu pai? O que é o seu pai? O que é o próximo ano? O seu pai pode vir conosco? Por que? É melhor assim. Nós não precisamos ele. É... 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 Ok, agora temos Hope no grupo também, acho que nem teremos batalha talvez, mas enfim, deixa eu fazer dois paradigmas, Sinérgica, Médico, Médico, o ideal para mim seria ter o grupo com três Médicos, o que eu gosto é fazer grupos com um trabalho só, três Médicos, três Sentinelas, etc, mas no momento não é possível, aí o outro com dois Sinérgica, você pode ficar de Saboter, aí aqui, ah já tinha lá em cima, ok, Ravager, Saboter, Ravager, Smart Bomb, esse aqui é um paradigma bem interessante, eu vou na verdade ficar alternando entre esses dois como eu já vinha fazendo, se é que teremos batalha, sim, teremos uma batalha ainda nesse vídeo com esse grupo, tem um inimigo aqui, que eu não peguei pelas costas, droga, vacilo meu, agora Lichelle, 3 Disaster, 3 Disaster, aí com 3 personagens, aí a coisa fica bem mais fácil, né? Pronto. Beleza, aí temos um item aqui, como é que é o nome disso aí? Ninurta, é uma arma para o Hope, da barreira física, mas diminui até que bastante a força, bom, considerando que ele não vai usar ataque físico para nada no momento, é uma boa, ok, só seguir em frente, vai ter um save point, isso aqui era para ser o encerramento do vídeo anterior, e agora o começo deste vídeo, mas enfim, aí em off, entre um vídeo e outro, eu farmei um Egg Sol, enfrentei vários inimigos por aqui, ganhando nota baixa para aumentar a chance de conseguir um Shroud, certo, aí vai ter um inimigo, eu já mostrei esses caras no vídeo anterior, então eu vou cortar essa batalha, ok, aí uma coisa, no Cristalio, com o Zez, eu vou só ganhar essa habilidade aqui, de Ravager, eu vou economizar um pouquinho de CP para poder ganhar habilidades melhores mais para frente, se Vigilance, eu não faço questão, eu prefiro economizar CP, aqui mesma coisa, acho que não tem nenhuma habilidade nova para Vanill, nem para o Hope, ou para o Hope tem, não, então eu vou realmente economizar isso aqui, a não ser que as batalhas comecem a ficar muito complicadas, se bem que aí tem a vantagem, quando a batalha fica complicada, tem a vantagem de dropar Shrouds, né, bom, esse cara que eu, agora não lembro se eu mostrei, veja, já deve ter mostrado, aliás, eu preciso colocar como padrão esse paradigma de Smart Bomb, já já faço isso, se eu não esquecer, esses inimigos eu acho que eu já mostrei na batalha anterior, é, já mostrei, Ah, não mostrei não, ou não usei Libre, né, enfim, aqui tem dois tipos, vão, mata, 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 eu quero curar, pronto, Beleza, aqui é só seguir, não tem mais nenhum baú, nem nada, Então, você sabe que isso... Um ship deomas de Pulse, você quer dizer que eles conseguem isso tão longe? Claro que não, não durante a guerra e não desde, eles conseguem tentar, mas nunca de seus forças conseguem assim, eles se a afirmam somente o inferno da região do Ser darença, então o Sanktum Sfalt C, Ele nos empurrava. O que você, sabe, dorme na história? Mais ou menos. Então, o que a ship de Pulse faz aqui? Uma vez que a guerra acabou, as pessoas não podem viver perto do rio, em lugares como a Hanging Edge. Então, a fã-se, eles se juntaram a raiva de Pulse e usaram para se construir aqui. Isso é o que estava deixado. Um monte de arroz. O que você acha? Um Pulse-File-C e quem sabe o que, misturado com todo o rio. Quem acha? O que você acha? Já fica isso aí. De início. Você muda o paradigma inicial apertando o quadrado. Vem cá, meu. Ok. Seguindo. Ah... Aqui, tanto faz. Daqui a pouco, teremos um save point. Oh, peraí. Onde eu penso que estou? Então... Essa batalha eu já mostrei. Ok. Não. Eu vou mostrar isso aqui só para... É... Avisar que é melhor você começar pelo Incubus. Depois ir para o Pulse Soldier. Aí começa debilitando. Só precisa de D-Shell. E 3 Disaster. Eu volto para o Smart Bomb. Acho que eu não preciso curar. Pronto. Aí o cara... Fica... É... Não pode agir enquanto está com o Stagger. Só ele cuidar. É... 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 Encontrar um Tatado. Agora... Só seguir e vai ter 1 save point. Ok... Aí você vem pra cá, tem um save point e dois balls. Metal Army Band, isso aí eu já tinha um desses antes. Bom, resiste a The Protect e só isso. Ok, agora vamos seguir e não teremos pau por algum tempo. Ok, aqui tem um inimigo novo, deixa eu me livrar dos outros primeiro. Ok, suficiente de Shell, muda para o Trigy Zester. Te liquida com esse cara. Agora vamos lá para o... não, 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 era outro cara, agora deixa eu curar rapidamente. Isso, vamos. Acabo com o Incubus primeiro, depois vou para o Sucubus. É só por um motivo, acho que o melhor seria acabar com o outro primeiro porque ele fica melhorando os caras. Ah, ele já está com o Dishan. Sucubus. Deixa eu usar Libra nele. Espero que tenha dado tempo. Espera que tenha nele. Temos dois post-work soldiers. Ok. Seguindo. Seguindo. E aí temos um save point e vamos lá. Aqui vai ter uma cena. E o K. está aqui. Ei, bem-vindo ao corpo. Você nos esquece? Eu acho que isso é um não. Não, isso já tem. Não, não tem. Médico. Bully para Synergics Saboter. Smart Bomb. Não, eu não vou... Talvez precisar disso. Vou deixar como padrão Relentless Assault. Eu acho que não vamos precisar mais tanto de Saboter. Agora que temos a Lighting de volta. Não apenas isso. Eu vou passar para ela... Power Wrist Bench. Time to move. Beleza. Postwork Soldiers. Pro Postwork Soldiers em específico, acho que era melhor eu ter... Usado Sabotage. Ok, tem uma coisa. Não tinha um bom problema. Não. É mais pra frente. Agora só deixa eu... Voltar o caminho. Certo que não é esse. E... Vamos lá. Mais uma batalha. Certo. Seguindo. Aí aqui você precisa checar... Essa máquina. Certo. Seguindo. Beleza. Aí logo logo vai ter um bom. Mas primeiro eu preciso enfrentar esse cara. Então você pode te deixar usar. Eu salvo bastante porque... Às vezes eu quero... Fazer alguma coisa... Melhor do que eu fiz. Eu posso ter que voltar né. Mas acho que não teremos esse problema. Ok. Um baú. Libra Scope. E vamos lá. É mais Postwork Soldiers? Não. Mais... Incubus, Succubus, etc. Ok. Seguindo. Mais Postwork Soldiers e um baú. Ok. O baú tem... Amber Ring. Que protege contra fogo. Isso. Sim. Vamos lá. Já já vai ter um save point. E uma batalha contra a chefe depois. Talvez até sem nenhuma batalha pelo caminho. Sim. Limpo, limpo. Beleza. Eu vou fazer um corte preparativos para o chefe. Ok. É. Não fiz muitas coisas. Não. Eu só coloquei esse aqui como o primeiro paradigma. É. E vamos lá. Serão duas batalhas. Assim como com Garuda Interceptor. O que é isso? A armadura. E isso é ruim para nós, não é? Você tem olhos, não é? Ok. Então vamos lá. Primeiro vamos debilitar com Deep Protect D Shell. D Shell foi. Deep Protect também. Agora muda para o Relentless Assault. Vamos lá. Quando são dois caras que precisam de cura. Eu vou usar poção. Aí quando é só um. Posso... Usar a Vanille para isso. Ele vai tirar um dos debuffs com esse String Clean. Agora vamos recolocar isso aí. Antes do Stagger. Aí beleza. Agora é só matar. Out! Que balada! Fazer uma poção. Não precisa curar muito não. Esse cara já está morrendo. Só não queria... Out! Acho que eu me enganei. Bom, ainda bem que eu curei. Não tem problema. Aí teremos uma segunda batalha. Os nossos personagens vão ser curados. Mesmo que alguém morresse, eu ia ter problema. Você está bem? Eu acho que sim. Estou vindo. Estou vindo. Estou vindo. Mudando na batalha. Mudando na batalha. Ah, eu não precisava... Ter usado... O Rucliss. Podia ter ido direto. Procura. Vamos lá. É a mesma coisa. Só que aí... Você vai precisar ser mais cuidadoso com o HP. E eu já não fui tão cuidadoso na primeira batalha. Ainda não perdeu. Vamos, limpa logo isso aí. Ok. Ele perdeu o Deep Protect um pouquinho antes de entrar em Stagger. Eu não vou mudar de paradigma só para colocar de novo o Deep Protect. Seria muito bom, mas eu prefiro que a Vanille continue atacando. Tem que mudar de paradigma. Ok, Wrecking Ball. Poção. Acho que eu não preciso curar de novo. Pronto. Cinco estrelas. Maravilha. Tem um tempo bem alto. Então é até que fácil conseguir cinco estrelas contra esse cara. Aí... A Lightning pode ser Medic. O Zé's Comando. Maravilha. Conseguimos mais uma loja também. Bem... O Pulse está caindo com coisas assim, não é? Eu tenho. Não é mesmo o Corpo tem acesso à intel na Pulse. Os soldados no campo lutam blindamente. Sim. Eu percebi isso. Mas não precisa saber exatamente o que você está contra? O objetivo é um objetivo. É. Você gosta de mantê-lo simples, não é? Eu adoro com o meu objetivo. Mesmo que você tenha um objetivo, você pode lutar. Você pode ficar vivo. Depois. Porque... Aí... É bem melhor. Quanto mais itens você usar de uma vez só, melhor. Porque aí eles têm efeito multiplicador. Mas eu vou... Falar sobre isso depois. Aqui eu só vou para o save point. Ok. De novo aqui a questão do gerenciamento de tempo. Isso aqui era para ser o encerramento do vídeo. Mas eu vou continuar mais um pouco com o que seria o próximo vídeo. Aí só estou mostrando aqui que você pode ir no upgrade. Melhorar armas e acessórios. Mas eu não vou fazer isso... Ainda. Ok. Aí você segue. Aqui vai ter mais uma cena. Não tem muito futuro para nós, não é? É difícil imaginar um fim de feliz. Nós nem sabemos onde irmos. Eu. Eu faço. Hã? Aí. Eden? O sangue do poder. Oh, isso é uma ótima ideia. Descarrega logo lá. Dê-lhe um sabor de terror de Lisie. Mas... Você está sério? Continua correndo. É morrer ou se torcer. Não há lugar para Lisie esconder. Não. Eles querem lutar. Vamos levar para a porta do Sanctum. Isso não é um jogo. Isso é um jogo. Não. Isso é para certeza. Começou com a Sarah. A Falcí foi levada. Agora eu sou a Lisie também. E o Sanctum está me procurando. Um inimigo do estado. Mas quem está pegando suas linhas? Um Falcí. Um Eden. Um coque de sustentador e guia-lheira. Ele provavelmente ordenou a purgada também. Pulse e o Sanctum Falcí. Eles são todos os mesmos. E nós somos todos os mesmos para eles. Expendível. Eu não moro de um escravo de Falcí. Então? O que você vai fazer? Destruirá-lo. Por você mesmo? Você é louco? Diga que você saia. O que isso dá para você? Satisfação? Se algo acontece em Eden, é a luz da cocônia. Você quer isso? Você é o Pulse e o Sanctum? Você só quer sair da cocônia. Não! O que com a Sarah? Ela disse para salvar a cocônia. Talvez seja o nosso foco para garantir que a cocônia... O nosso foco não importa. Eu não tomo ordens de Falcí. Como eu moro é para mim. Você não quer dizer como você mora? Pensar assim e já está terminando. É melhor escolher seu caminho e continuar indo. Não se preocupe. Eu estou depois do Sanctum. Eu não estou fora para destruir o mundo. Se isso virou para isso... Eu me pergunto se nosso herói tenta me parar. Você quer lutar com o Snow agora? Assim como você e seus inimigos? A próxima vez que nós nos encontramos... Nós também podemos estar. Quando o medo derrubou... Nos derrubou... Nós nos separamos. O fogo estava sofrer... Nos atrasando. Mas ninguém de nós conseguiu ver. O Snow merece isso. Não sei o que eu deveria fazer. Isso faz dois de nós. Ei! Você está cuidando de mim. Não sei se você me torna assim. O que você fez isso? Ok. Agora nós teremos uma nova separação de grupo. Será bem frequente. Eu vou com você. Eu não posso mais te baby-sitar. Eu posso lutar. Eu não estou com medo. Não estou com fã. O grande é. Uma equipança de Karate. Uma equipança de Psicom. Aqui! O que é isso? Apenas fique fora da minha parte! Vamos lá, Lystra! Cinco estrelas nessa batalha. Três nas... Não é ruim. Sério? Obrigado. Vou usar o cristal e mudar os paradigmas. Acho que... Não precisa de ajuda. Serão mais soldados. Devemos continuar. Estão preocupados com os outros? Eu tenho certeza que eles estão saindo, ok? Você pode se deixar agora. Com mim, vai ser luta por luta. Eu não sei como vai acabar. É o caso de qualquer pessoa. Eu sei isso. Mas... Eu preciso ser mais forte. Lightning. Me chamem Light. Qual o plano daqui? Tras Gapra Whitewood para Palampolum. Nós vamos encontrar transporte para Eden. Eu vivo em Palampolum. Eu posso te mostrar todas as cortes. Sem tripos de lado. Sem necessidade. Eu não acho que vamos ver nosso bem-vindos em casa.